Música Aqui é na chegada Bonito aqui, tem galinha Daqui a pouco a ordem vai urrar Urral Aqui é o tanquinho É pra ligar o tanquinho? Mas tá ligado? Não, tá ligado 3.1 de temperatura Aí as galinhas fazem a festa aqui Pode ligar? Pode Ligar a ordem A ordem liga aqui Ó Aqui é a ordem A ordem liga aqui nesse disjuntor Aperta os dois pra... Ai meu pai colocando ração Vou ligar aqui Vai aqui esperando ração Colocar lá no canal Ó Pau Tem ovo? Se tiver ovo Ela já macetou, né? Acho que você já jogou ração Abre lá E deixa o ovo Aí a vaca entra Nosso preto aqui capa 4 vacas Então é 4 de cá 4 de lá Agora vai correr Agora vai correr Ó Ó É mais 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 Vou fazer a propaganda Eu tô gravando pro YouTube, ó E aí Se inscreva no canal 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 Pessoal, é isso aí Ainda tá faltando umas vacas, mas o José me chamou Parece que tá chorando ali, quer dormir E foi aí E foi aí, uma tirada de leite Gasta umas horas, né? Duas horas, né?